Conheçam o novo parceiro do canal, Guiguito, o vendedor mais confiável e com o maior estoque de toda a MyPicards. Você vai encontrar tudo o que você precisa na página dele e com ótimos preços. E ainda eu consegui para vocês um cupom de 5% de desconto em toda a página dele. É só digitar Hora do Duelo TCG na aba de cupons e economizar. Então aproveite, passe lá mypicards.com barra Guiguito ou você pode entrar na descrição deste vídeo e boas compras. Salve, salve molecada, tudo bom com vocês? Felipe Calan aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem maneiro com muita cartinha, bastante coisa que a gente conseguiu lá no Nacional. A gente conheceu muita gente, comprou muita cartinha, trocou muita cartinha, abriu vários boosters, então tiramos bastante coisa maneira. Já vendi algumas coisas que eu tirei no booster lá, coisas troquei, acabei trocando também. Então foi demais, foi legal demais ter conhecido o pessoal. Conheci o Guiguito, grande Guiguito, mandar um grande abraço aí para o Guiguito. Gente boa demais, me encheu muito o saco, me zoou demais, ô cara folgado. Mas a loja dele é muito boa, na MyPicards, para quem não conhece, vocês têm cupom, tá bom? Hora do Duelo TCG. Coloquem lá, comprem bastante com ele, ele sempre fala que vocês compram bastante, então é legal. E conheci também o Diadema, né, ele mandou essa caixinha aqui para a gente, a gente vai abrir hoje, ver o que tem aqui dentro. O grande Diadema, ficou top 1 nacional, menino, gente boa demais, mandar um grande abraço também. E um abraço aí para todo mundo, né, que eu encontrei lá, foi demais. Então, ó, para começar aqui, peguei do estrutural com o Guiguito, tá bom? Consegui estrutural aí para vocês do Golpe de Arbaz, então vai ir lá na MyPi para vocês, tá bom? Então passem na nossa MyPi. Aqui o do Diadema, a gente já podia começar a abrir, se vocês quiserem. Antes eu vou mostrar algumas coisas ruins que a gente abriu em Booster, tá bom? Então já vai deixando o like aí, se inscreve, compartilha, ajuda demais quando vocês fazem isso, beleza? Tiramos aqui algumas coisas ruins, Tyrions, Sarcófagos, não que Tyrion seja ruim, tá? Tyrion é muito bom, mas esse daqui é um dos que menos usa, até que usa bastante, na verdade, mas ele é um dos mais baratinhos. Tyrion, Sarcófagos, Devoradores, Bugrote, Amfíbio, aí cartinhas novas, tudo da coleção da Diffo, né, que é a nova coleção aí. A gente vai abrir Diffo, inclusive, aqui no canal, tô esperando chegar, já comprei, já peguei bastante coisa na Dimensão Alternativa. Inclusive vai ter um unboxing gigantesco com o pessoal da Dimensão Alternativa, gente, aguardem aí no canal, vocês não estão ligados. Foram basicamente dois meses de compras que, por conta do atraso da Ghost, ficou lá no site, então vai vir muita coisa, vai vir mesmo, assim, muita coisa. Vocês vão gostar bastante. Pré da Planta, Triantes, Carnissal, Mazeira, Espantagar, esse nega aqui é bem legal, inclusive, eu tô montando ele. Desafiante, Heróico, Espantagar, Astra, Pré da Plante, mais um Astra, mais um Beloni, Tengo Corvo, Jarra Reversa. Depois eu vou dar uma lida nessas cartas pra gente ver se é bom ou não, beleza? Se vocês quiserem ler, pausa o vídeo aí. Gertrudes, Gertrudes, camarotista. Hidra Velan, Medium Warrock, essa carta é bem boa, mudou bastante, né, a métrica do Warrock, inclusive eu gravei profile, vou postar aí pra vocês logo, tá bom? Depois vocês assistem, ficou bem legal a nova versão com essa carta. Eu achei que ela era ruim, mas ela não é ruim, ela é muito boa. Materiator Ânulo, Maldição de Elogiaide, Ensaio Geral, mano, tem muita cartinha desse deck de música, né, agora. Saga dos Guerreiros Antigos, Jogos de Dados, Summon Musical, Campeão Heróico, Jern... Ah, não vou nem tentar. Julgamento Ômega e Lanterna Vívida, beleza? Essas aqui são algumas coisas que a gente tirou no booster e a gente deu muita sorte que a gente tirou no booster o novo Link 2 Pendulo, que custa em torno de R$160,00, até mais um pouco, talvez, dependendo do lugar. E a gente tirou também naqueles três boosters de inscrição, né, da... Inclusive eu deixei no vídeo lá, depois vocês dão uma olhada. A gente tirou também o... não lembro o nome, Dino Rufia, se eu não me engano, uma trepe do Dino Rufia ultra rara. Tudo da Diffo, bem carinha também, acho que eram uns R$40,00, R$50,00. Então a gente acabou trocando por uma das cards que vocês vão ver daqui a pouco, beleza? Eu acho que agora a gente podia abrir o do Diadema e essa daqui é uma comprinha melhorzinha que eu fiz, algumas coisas que eu peguei. A gente podia começar com o do Diadema, já mandar um grande abraço aí pro Diadema, sempre parceiro demais, acompanhando o canal aí. Vamos ver o que ele mandou pra nós. E parabenizar o Diadema também, que ele ficou top 1 nacional de Speed Duel, né, cara? Impressionante, muito bom e merecido, joga demais. Um ótimo deck lá de Cyber Angel, ó. Eita, eita! Mano! Caraca, velho! Que maneiro! Decks iniciais, Predadores e Definitivos. Eu não sei se é o deck ou se tá aberto e tem alguma coisa dentro, cara. Eu não sei de verdade, eu acho que é o deck. Mano, lacradinho, que isso? Muito obrigado, mano. Gente, eu não sei agora o que será que é. E tem mais umas cartinhas aqui. Eita, porra! Tem muita carta. Caraca, gente, acabou de virar um vídeo longo. Deixem like aí, se inscrevam no canal. Deixa eu ver o que ele mandou tanto pra gente. Cara, que da hora. Já tô vendo um dragão bebê aqui. Diadema, que isso, mano. Muito obrigado. Eita, caiba mesmo. Calma, como que eu abro aqui? Que demais! Vamos lá, vamos lá. Ó, primeira cartinha aqui. Caiba Man. Isso aqui vai pra nossa coleção de cartas normais e cartas mais antigas, né? Nossa, que legal. Nostalgia. Então vamos lá. Caiba Man, Touro Guerreiro, Ladin, Ginette Vorsa. Esse bicho aqui é 1 e 9 de ataque, muito bom. Dragão de Alexandre, tá 2k. Maneiro demais. Cavaleiro da Lâmina. Ele tem bastante coisa de despedidor também, né? Não sei se essas daqui são despedidor. Essas, obviamente, não. Mas se tem alguma coisa aqui de despedidor. Mas ele tem muita coisa de despedidor, que ele sempre ganha os torneios. Lâmpada Antiga. Dragão Tigre. Cara, que maneiro. Dragão de Kidmodo. Nossa, eu lembro disso aqui. Como é de Duolinks. Ginette dos Vindos Tempestuosos. Pedra Branca dos Antigos. Ó, isso aqui é legal, mano. Essas duas pedras aqui são bem maneiras. Tem aqui de Blue Eyes. Mestre com Azul nos Olhos. Espírito Dragão de Branco. Maneiro isso. Aqui é o que banha, né? Quando entra. Protetor com Azul nos Olhos. Maneiro. O que mais tem aqui? Dragão Filhote. Mago de Tempo. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Só de mandar o Dragão Filhote e Mago de Tempo já tô feliz. Inclusive ele conhece bem o canal, aparentemente, né? Porque mandou coisas que a gente gosta bastante. Predador com Machado. Sempre quis essa cartinha aqui. Espada do Jacaré. Dragão da Espada do Jacaré. Dins, o que maneiro. Força de Ataque dos Goblins. Gifford, o Cavaleiro de Féu. Gente, o canal do Diadema vai estar aí embaixo. Depois dá uma olhada. Ele fez um profile muito maneiro. Do deck que ele jogou o Despedidor. Então pra quem gosta de Despedidor aí, dá uma olhada. Lá no canal dele, beleza? Vai estar na descrição. Guerreiro Foguete. Espada Shin. Chama Azul. Gifford Fênix. Invocador de Gêmeos. Borboleta. Asas em Chamas. Valkyria Negra. Muita carta que eu não conhecia. Olha que carta linda. Caraca. Cartinha maneira. Cavaleiro Comando. Essa aqui foi uma das primeiras caras que eu tive de Yu-Gi-Ohm. Maneiro. Cavaleiro Valkyria. Da hora. Arquidemônio de Relâmpago. Dragão Retro de Olhos Vermelhos. Dragão Chamejante. Negro. Defensor do Santuário. Aranha Roleta. Eu achava essa carta muito maneira. Explosão de Fogo Infernal. Cartas da Pedra Vermelha. Espírito de Olhos Vermelhos. Eita nóis! Eita nóis! Uou! Cara, isso aqui é muito lindo. Mano! Nossa, que lindo. Muito obrigado. Ultra rara Jarra da Varice. Eu não tenho essa carta. Então já é bom que a gente não tenha ela. E ainda temos com raridade agora. Isso aqui deve ser meio dificinho de achar. Coisas de Expeditivo com raridade normalmente são meio difíceis de achar. E cara, que demais. Ultra raro. Maneiro, maneiro, maneiro. Bom. Tem mais coisa aqui ainda, eu acho. Calma aí. Vamos lá. Com paciência. Tudo vai dar certo. Ó! O que é isso? Como que eu abro isso? Ah, aqui tá aberto já. Dragão da Força do Espelho. Mais um. E Lenda do Dragão. Maneiro demais. Vamos lá. Aí aqui tem Dragão da Explosão Tirana. Olha, tudo separadinho. Dois e a Garra de Armas. Que demais, que demais. E pra terminar, Dragão do Vírus Mortal. Dois também. E a Presa de Eclitias. Mano, muito obrigado. De verdade. Pelo carinho. Olha, todo esse trabalho que tu teve. Separando as coisas certinho. É... Essas cartas aí. Muito maneiro. Que a gente, cê sabe, né? A gente gosta demais. Então, muito obrigado. De coração mesmo. Vai tudo pra minha coleção. Então, muito legal. É... E tem aqui um Expeditor ainda. Antes da gente ir pras cartas principais. A gente podia abrir aqui pra ver o que que tem. Ou... Eu tô com muito medo disso daqui ser uma caixa fechada. E não precisar abrir, na real. Eu acho que eu vou deixar isso daqui pra ver se é... Confirmar com ele se é uma caixa fechada ou não. Porque tem um lacrezinho aqui. Mas eu não sei se é, tipo, uma fita que ele colocou depois, né? Não sei, pra lacrar alguma coisa. Eu vou confirmar com ele. Qualquer coisa eu trago um outro vídeo. E qualquer coisa a gente faz um vídeo, né? Abrindo Conta do Despedidor. Primeira vez aqui no canal. Seria muito maneiro. Beleza? Então eu vou deixar isso aqui pra um outro vídeo. E é isso. Se você quiser, comenta aí embaixo depois que eu trago pra vocês. Ó, aqui algumas coisas que eu peguei com o Guiguito. E algumas coisas que eu troquei lá que eu precisava bastante. Cartinhas bem maneiras, inclusive. Troca, né? Os dois duelistas de revela as mãos e adiciona uma só pra pra um card da mão do outro. Então, legal. Peguei. Investida da Brigada da Luz. Porque essa carta aqui vai rodar no Tchernal Lamentes. Vocês estão ligados nesse deck. Quem não viu o profile ainda, assiste. Tem um profile insano que a gente fez nesse deck. Muito legal. E essa carta ajuda bastante a entregar os efeitos. Pirraça do Demônio. Inclusive, o deck ele tá misturado, né? Com as cartas do... É... Deck Luminoso. E aí aqui fala. Envia os três cards do topo do deck pro cemitério. E adiciona o Monstro Luminoso de nível 4 ao menos do deck pra mão. Então, funciona muito, muito bem, beleza? Pirraça do Demônio. Eu queria essa carta aqui. Eu peguei com o Guiguito. Escolha o Monstro no cemitério do seu oponente. Embaralha no deck. E depois você pode enviar o Monstro do tipo Demônio do seu deck pro cemitério, beleza? Então, cartinha muito boa também. Cara. Isso daqui eu achei. Lá na fila tinha um cara com uma pasta. E eu nunca tinha visto essa carta Secret. Eu achei a coisa mais linda. Olha o brilho dessa carta, gente. Maravilhoso. Quando o Monstro do oponente declarar um ataque e destruir tantos monstros em posição de ataque, seu oponente controla. Quanto possível, isso só acontecer. Sofrer dano igual a metade do ataque original combinado desses monstros destruídos. E depois causar dano ao seu oponente igual ao dano que você sofreu, né? Então, isso daqui a gente usa no Trickstar, né? Normalmente. A carta é muito, muito boa, né? Uma raridade maravilhosa, né? Maravilhosa. Peguei também um Loptear, né? Que se eu não me engano, tava faltando um. Eu não tinha certeza e eu tava com medo de não conseguir ele. Então, eu peguei um pra ter certeza absoluta, né? Que a gente fechou o nosso deck de Generate. E essa carta aqui é essencial pro deck. E a gente tá esperando, né? Agora chegar as coisas da Ghost from the Past, né? Dois, né? Que aí vai ter todo o nosso deck pronto. E eu vou trazer o profile pra vocês, beleza? O Wolf Lightsworn Beast, né? Esse daqui é um dos Lightsworn que a gente vai usar no nosso deck de Tire Elements. Muito bonito também, com raridade aí, ó. Bonitinho pra vocês. Aguardem o profile disso físico, tá? Não vejo a hora de trazer. E peguei também o Hyden. Não sei o negócio dele ali, mas é Hand of the Lightsworn. E ele é muito bom também. Ele é Milan 3, né? Todos os Lightsworn normalmente Milan cartas. Então, comba muito bem com o deck de Tire Elements. Tem uma Feles Lightsworn Archer. Beleza? Mais uma carta Lightsworn aí também. Muito boa. Tudo com raridade. Guiguito, rei da raridade, né? O cara tem todas as raridades. Impressionante, né? Isso aqui eu peguei com o Felipe da Hora. Lá na... Ele nem sabe quem eu sou, eu acho. Mas eu peguei com o Felipe da Hora lá no evento. Isso aqui eu peguei por conta do Salaman Great, né? Vai jogar futuramente. Isso aqui faz link da mão, adiciona a carta. É muito, muito bom. E ele vai funcionar muito bem com o Salaman Great agora com o Hitsona. Então, aguardem pro file aí. Essa carta aqui já vão garantindo as suas. Que é uma carta muito, muito boa. Beleza? Peguei Dimensional Barrier com o Guiguito também. Secret, coisa mais linda do Guiguito, mano. Nossa, impressionante o tamanho de carta Secret que ele tem na loja dele. E aí, essa carta aqui é muito boa, né? Vocês estão ligados. Mixed com o Space Typhoon, mais uma das cartas que eu peguei com o Guiguito. Secret aí também, muito, muito bonita. A remoção dos Boy Trap, né? Tudo que tiver te atrapalhando dentro do autofão já era. Aparelho de evacuação, mais uma cartinha Secret. Muito, muito bonita. Então, muito brilho nesse vídeo. Esse vídeo merece seu like. Deixa like aí, se inscreve, compartilha. Dá essa moral sempre pra gente. E essa carta aqui é muito boa. Devolve, né? Uma carta do oponente pra mão. Um monstro do oponente pra mão. Cara, eu não sabia que essa carta existia Secret. E olhando, tipo... No vídeo até que tá aparecendo um pouco. Mas, pessoalmente, ela não parece ser Secret. Ela parece ultra rara. Mas é muito legal essa realidade dela. Ela é bem discreta. E é um Secret que não aparece tanto. Mas que carta linda. Nossa, fiquei muito feliz de ter pegado ela. Uma carta que a gente gosta bastante, né? Tudo que for pro cemitério de monstro é bonita. E aí, lá na Nacional, encontrei uma Change of Heart. Falei, cara, eu preciso ter essa carta. Essa foi a primeira carta que eu tive na minha vida. E ela é muito bonita. Eu acho a arte dessa carta muito bonita. E eu queria ter uma pra minha coleção, né? E aí, como eu falei pra vocês, eu acabei tirando nos boosters aquelas cartas caras. E tinha um rapaz muito gente boa querendo trocar elas comigo. Querendo que eu conheça, inclusive, o Jefferson. Tinha um rapaz na cidade dele que tava começando a jogar. E tava querendo começar a jogar de pendi. Ele precisava das cartas. E aí, eu passei pra ele na troca com esta belezinha aqui, gente. Olha que maravilha pra terminar esse vídeo. Change of Heart Secret. Muito secret, né? Muito linda. Que maravilha. Eu sempre quis ter essa carta. E a gente conseguiu a versão comum dela. E a gente conseguiu a versão Secret também. Isso é extremamente valioso. Extremamente caro. E é muito linda essa carta, gente. Então, deixa like aí, tá? Esse vídeo merece um montão de carta pra vocês. Um monte de coisa do Nacional. Não se esqueçam de acompanhar, né? O nosso canal. Acompanhar a nossa página do Neto Meet. Acompanhar a nossa Mepi. Também vou abrir, né? Essa caixona aqui. Eu vou mostrar aqui na câmera principal pra vocês ali no rosto. Porque eu não vou colocar isso na mesa. Senão vai amassar as coisas. Mas chegou isso aqui. A gente comprou da gringa, tá bom? Então eu vou tá abrindo nos próximos vídeos aí. Fiquem atentos, tá? E agradecer demais o Diadema, o Felipe da Hora. O pessoal que eu troquei cartas lá no Nacional. O Guiguito, né? Que, cara, mandou um monte de coisa pra gente. Inclusive um playmatch. Depois eu mostro o playmatch pra vocês. Mas um playmatch muito bonito. Então mandou tudo isso pra gente. E eu agradeço todo o carinho de vocês, né? Toda essa atenção que vocês me deram lá no Nacional. Foi demais, tá bom? Espero que tenham se divertido aí com o vídeo. Se tiver gostado, deixa like, se inscreve, compartilha. Ajuda demais quando vocês fazem essas coisas. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí eu vou ver. Dependendo, a gente traz esses pedidos aqui pra vocês. Deixou? Tamo junto. É nóis. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.